Trigas, intrigas, não aguento mais assim vai me perder Tuas amigas, quer fuder comigo fudendo você Nós dois tá de boa e do nada solta, se eu meter o pé tu vai se arrepender Te fazem fofoca que me viu na rua, me liga puta e eu indo te ver Toda vez é assim, nós brigar mas se ama, começar na discussão depois termina na cama Toda vez é assim, nós brigar mas se ama, começar na discussão depois termina Então senta com a bunda, vai senta com a bunda, me olha nos olhos e pede desculpa Então senta com a bunda, vai senta com a bunda, da sorte que eu gosto de me liga maluca Então senta com a bunda, vai senta com a bunda, me olha nos olhos e pede desculpa Então cê tá com a bunda, vai cê tá com a bunda A sorte que eu gosto de menina maluca Então cê tá com a bunda, vai cê tá com a bunda Me olha nos olhos e pede desculpa Então cê tá com a bunda, vai cê tá com a bunda A sorte que eu gosto de menina maluca Já tem um beat Tá bom, gente Brigas, intrigas Não aguento mais, assim vai me perder Tuas amigas Quer fuder comigo, fudendo você Nós dois tá de boa e do nada solta Se eu meter o pé, tu vai se arrepender Te fazem fofoca, que me viu na rua Tu me liga, puta, e eu indo te ver Toda vez é assim, nós brigamos e ama Começar a discussão, depois terminar na gama Toda vez é assim, nós brigamos e ama Começar a discussão, depois terminar Então cê tá com a bunda, vai cê tá com a bunda Me olha nos olhos e pede desculpa Então cê tá com a bunda, vai cê tá com a bunda A sorte que eu gosto de menina maluca Então cê tá com a bunda, vai cê tá com a bunda Me olha nos olhos e pede desculpa Então cê tá com a bunda, vai cê tá com a bunda A sorte que eu gosto de menina maluca Ah, deixa o barulho rolar, toca aí trava do meu mandio e pede desculpa Então se ela tá bunda, vai ser da tua bunda, a sorte que eu gosto de mina maluca